E aí, people! Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode construir esse cavalete para flipchart de baixo custo. Para montar ele eu precisei basicamente de uma serra tico-tico, de uma parafusadeira, de uma esmerilhadeira, alguns parafusos, duas porcas de apertar, fitas Hellerman, um pedaço de barbante e algumas ripas de madeira. E aqui você pode ver o esboço que eu fiz para realizar os cortes nas ripas. E para fazer as marcações nas ripas eu utilizei uma trena, um esquadro e um lápis. Depois disso eu coloquei o equipamento de proteção, que é um óculos e uma máscara, para poder fazer o corte com a tico-tico. Depois disso eu coloquei uma lixa na esmerilhadeira para poder tirar as rebarbas. Daí por diante foi só passar uma lixa em todas as peças para evitar que a gente venha se machucar. E aí eu fiz algumas furações nas madeiras, utilizando a parafusadeira para poder guiar os parafusos. Primeiro eu montei a parte da frente, que é a mais difícil, porque ela precisa ficar lisa para poder encaixar o papelão. Para que as madeiras ficassem mais firmes eu utilizei cola de madeira. Eu utilizei uma broca mais fina para poder fazer o buraco guia dos parafusos. E depois de apertar eles com a parafusadeira, eu utilizei esse grampeador de tapeceiro, para poder bater alguns grampos entre as madeiras. E como a parte de trás não precisa ficar plana, então eu coloquei duas ripas horizontais sobrepostas às duas ripas verticais. Daí foi só colocar dois parafusos em cada junção e nesse caso eu nem precisei utilizar cola. E para finalizar a parte da frente, como eu não tinha uma placa de MDF, então eu utilizei uma caixa de papelão mais grossa. E fixei ela também com um grampeador de tapeceiro. Depois foi só dar uma marteladinha nos grampos que não entraram bem na madeira. E para finalizar foi só passar duas fitas Hellermann do lado esquerdo e duas fitas Hellermann do lado direito. Para evitar que o cavalete venha abrir demais e estoure as fitas Hellermann, então eu utilizei duas cordinhas, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E finalmente dá uma olhada para ver como ficou o nosso cavalete de flipchart. E como eu tinha todos os materiais aqui no Openmaker, para mim o custo dele foi praticamente zero. E se você tem interesse em outros conteúdos de marcenaria, então eu vou compartilhar com você essa playlist de oficinas e tutoriais. E a gente se vê nos próximos vídeos. Bye, bye!